Está circulando hoje, até com base no portal da transparência, registro do cartório, que 50 mil mortes desapareceram. O próprio Guilherme Fiusa mencionou isso no Pingos nos Is. Quase 70% das mortes em relação ao ano passado teriam sido curadas se todo mundo morreu de coronavírus, como está sendo computado para dar mais de 100 mil mortes. É legítimo, desconfiado o número. O Telegraph, na Inglaterra, um jornal respeitado, sério, constatou, segundo um estudo, que tivemos 25 mil mortes supostamente de coronavírus, num período até maio, e 16 mil mortes teriam ocorrido por doenças que não foram tratadas justamente por medidas como lockdown e pânico disseminado de gente que não foi para o hospital ou não foi se tratar. É claro que é uma prova contrafatual, você nunca vai saber, assim como você nunca vai saber de fato se dos 25 mil que morreram de coronavírus eles iam morrer mesmo sem o coronavírus, né? Porque vários tinham comorbidades e por aí vai. Então esse debate é muito complexo. E ele não vem sendo tratado de forma complexa por aqueles que politizaram a questão. Agora tem um negócio. Politizaram a questão de um lado. E numa guerra, se só um lado pode atirar, o outro já perdeu. Então o que o governo fez com essa coisa de botar o ranking dos governadores foi legítima defesa, foi reagir. Todo mundo vem aí numa campanha de responsabilizar o presidente pelas mortes, o que é absurdo, né? E o que inclusive levaria à incoerência, porque o estado de São Paulo é o que teve de longe mais óbitos, e aí o Dória é enaltecido por uma boa gestão científica. Ao mesmo tempo, o Brasil como um todo seria culpa do presidente. A conta não fecha. Não faz nenhum sentido. Aliás, só um parênteses, a mídia, né? O G1, estava lá destacando hoje na notícia sobre essa questão do governo, dizendo que o governo colocou números absolutos. E que não pode, porque São Paulo é o estado mais populoso. É! Um dos poucos que fazia esse alerta é quando a imprensa usava número absoluto para pintar um quadro ruim para o Brasil como um todo, tentando respingar no governo federal. Veja que muda a narrativa de acordo com os interesses ou o alvo, né? Agora, ou as reivindicações e a postura defendida pelo presidente foram adotadas, e aí ele é culpado, ou não foram, e ele não é culpado. Então, teve ou não teve isolamento? Como é que fica isso? Ah, o governo podia ter feito algumas coisas. Podia ter feito mais algumas coisas, testes e tudo mais. Mas veja, a decisão do STF foi grave, sim, tá? A decisão do STF, como diz o próprio colega Fiúza, né? Disse, caros checadores da verdade, vocês vão mesmo insistir na mentira de que o STF não tirou o poder do governo federal sobre o funcionamento da sociedade na pandemia? Vocês não viram as diretrizes federais barradas pela justiça em favor do lockdown dos estados? Então, como é que fica isso? Tá todo mundo fingindo? Não, houve uma decisão do STF que esvaziou, sim, o poder do governo federal, pro bem ou pro mal. Aqueles que defendem os governadores científicos e o lockdown deveriam aplaudir. Agora, o que não dá é pra adotar um padrão duplo.